A Polícia Rodoviária Federal mapeou as estradas brasileiras e identificou os trechos onde acontecem os acidentes mais graves. A partir desse levantamento, as ações vão ser coordenadas para diminuir as ocorrências nesses pontos. É a Operação Rodovida. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que em todo o país, 22% dos acidentes mais graves em 2011 aconteceram em 60 trechos, que correspondem a 600 quilômetros de rodovias. Num ranking de gravidade de acidentes, em primeiro lugar aparece o quilômetro 0 a 10 da BR-316, no Pará, com 18 mortes e 423 feridos. Em seguida, o quilômetro 200 a 210 da BR-101, em Santa Catarina, com 17 mortes e 476 vítimas. Em terceiro lugar, o trecho de 0 a 10 quilômetros da BR-262, no Espírito Santo, com 12 mortos. Os dados são de janeiro a setembro deste ano. A Operação Rodovida busca diminuir os acidentes e mortes nesses pontos considerados preocupantes. Todo o efetivo disponível de todas as polícias irem para a rua para nós tentarmos atacar esses pontos que são pontos perigosos, esses pontos que normalmente acabam trazendo os acidentes mais graves que nós temos. A operação vai até 27 de fevereiro e vai integrar as Polícias Rodoviária Federal, Estaduais e Agências de Trânsito nas operações. A meta é fiscalizar 40 mil veículos e aplicar 20 mil testes de alcoolemia. 9 mil homens vão participar da operação, que terá intensificada a fiscalização da chamada Lei Seca. Principalmente as ações de conduta. O trânsito seguro, o excesso de velocidade, a ultrapassagem, se beber, não dirigir, é ações de conduta. As polícias todas estarão numa cruzada para trabalhar questões de conduta, de comportamento. A cada hora, quatro pessoas morrem vítimas de acidentes no Brasil. Por ano, são 40 mil mortes. Muitas são causadas pela imprudência e pela embriaguez ao volante. Por isso, hoje também foi lançada pelo Ministério das Cidades a campanha Bebida e Direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. O governo também quer conscientizar os motociclistas. O motivo da preocupação é o grande número de motos, que já representam 25% da frota de veículos. Além do grande número de acidentes. Só nos nove primeiros meses de 2011, foram mais de 1.500 mortes envolvendo motos. E aí